E aí galera, quem fala é o Dino da Terra? Somos aqui com mais um vídeo no canal, meu irmão. Galera, você não vai acreditar, galera. Eu, você não vai acreditar. Finalmente, meu 30º filme, eu consegui assistir. Eu assisti, meu 30º filme de cinema. Finalmente, eu assisti. O Rê Lê é o Live Action! Sim, galera. Eu assisti, finalmente, o Rê Lê é o Live Action! O Live Action do Rê Lê é o meu, finalmente, completa 30º filme, galera, opa, pera aí ah, deixa aí, completa 30º, galera eu assisti ele dia 23 de julho na terça-feira, nossa, galera, eu gostei demais, galera ah, galera, é a mesma história, tá, a mesma história do desenho original nossa, é muito bom, galera, ah, galera, eu vou falar uma coisa esse vídeo eu contei muitos spoilers do filme, então eu vou contar a história do filme todo filme que eu vou assistir no cinema, eu vou acabar dando um spoiler, galera então, galera, eu creio, vai ter spoilers demais desse vídeo então, se você não viu lá o filme, vai assistir o primeiro é a mesma história, tá, galera, mas tem algumas coisas mudadas e tem gente falando, ah, esse filme não gostou, não, não tá muito, tá muito realista demais galera, o filme é bom, tá, é maravilhoso, o gostei tá perfil desse jeito eu gostei demais, eu adorei muito, galera então, vamos começar a contar o que tem sobre esse filme maneiro, bro galera, antes de começar, galera, eu postei um vídeo bem aqui embaixo vou deixar bem na descrição aqui, ó, o nome tá aparecendo aqui, ó tá vendo o nome? é esse nome que tá escrito aqui tá escrito aqui, vocês vão... eu coloquei lá todos os filmes que eu assisti com aquela música da Rapunzel Verginfinha, Lula, Brilhar depois vai ter um outro vídeo clicando porque eu quis fazer um vídeo desses tá, porque eu gosto muito de fazer um vídeo desses mas, assiste lá, galera, vocês vão adorar demais são todos os filmes que eu tenho plano 30, galera e eu coloquei o Rei Leão lá, galera então, galera, assiste lá aquele vídeo, galera que vocês vão adorar demais, galera tá aqui, tá aqui embaixo na descrição o primeiro link na descrição vocês vão encontrar o vídeo de todos os filmes que eu assisti no cinema ah, galera, eu tô pensando em fazer uma série, galera vocês querem uma série de todos os filmes que eu assisti no cinema? eu já vou começar com isso, galera, eu vou começar mas, espera aí, eu vou começar já, galera eu quero saber, dando like nesse vídeo começando a dar like, eu vou começar a fazer essa série de filmes eu não tô querendo muito, galera então, galera, vamos começar a falar sobre filmes de Leão depois vamos deixar essa série de filmes pra outro vídeo, galera bom, galera, antes de a gente começar a falar vamos começar dando alguns avisos primeiro, se inscreve-se no meu canal só vou começar, se você se inscrever no meu canal deixa like aqui embaixo, por favor ativa o sininho e comenta também ah, galera, eu quero também que vocês baixem lá no canal Tokuzalk deixa um... vão lá e se inscreve no canal deles também deixa um like lá porque na live, na primeira live deles eles falaram de mim, galera, é sério então, eu tô querendo apoiar o canal deles então, eu vou deixar no... vai ser o segundo link da descrição do canal deles então, vamos lá, galera, e assistem então, vamos começar a falar agora do filme bom, o filme do Rei Leão é a mesma história começa as mesmas coisas como foi no filme original, bro é, galera, começa assim quando aparece a logo, começa a vir a logo da Disney parecia que a gente tava nos anos de 1930 nossa, galera, vocês tinham que ver como é que a logo tava magnífica tava bonita, tava perfeita nossa, parecia que tava nos anos de 1930 sério, parecia que a gente tava mesmo quando a gente era pequenininho assistindo aqueles desenhos da Disney nossa, tava muito bonito pra nova logo da Disney eu adorei demais, Disney melhorou muito aí, começa a mostrar a paisagem nossa, parece a África de verdade e aí, vem aquele sol lá, bonito e aí começa a música e aí, vem os animais com a cena todinha aí, vem, vem, aí, nossa, galera vem o tom de animais, coisas aí, intervindo aquela mesma coisa e aí, vem a logo oh, Rei Leão nossa, que magnífico, bro aí, mostra uma outra cena que não tinha no desenho original aí, mostra lá, aí eu mostro ratinho aí, mostra o Scar é, mostra o Scar aí, ó, o Scar tava dando medo de verdade, galera ele tava um monstro aí, começa a falar as mesmas palavras algumas palavras foram mudadas eu senti dublado, tá, galera eu amo demais aí, nossa o Scar, essas coisas e aí, aí chegou o Zazu nossa, o Scar esse agora, ele tá mais assim mais, tá mais do limpo ele tava mais assim mais temido aí chega o Zazu falando a mesma coisa que ele falou aí, chega o Mufada pra ir pedir isso essas coisas nossa e aí, depois mostra lá o Haki ficou mais no desenho ele ele tava vindo lá desenhando o desenho do Simba só que nesse não desenhou o desenho do Simba e aí, outra cena aí que é a mesma coisa o Simba acorda vendo o sol e quer chamar o pai Mufasa para ver o pôr do sol nossa, é a mesma coisa aí, o Mufasa fala tudo isso que o sol toca é o nosso reino o tempo que renasce e retorna como o sol no dia, Simba o sol vai se pôr o meu tempo aqui e vai se levantar como o seu como um novo rei acho que mudou um pouquinho algumas partes das prasmas e quando eu entrei do desenho original aí, vai falar outras coisas coisas lindas essas coisas nossa, eu gostei demais e aí, começa aquela assinalar do Mufasa fala tudo que você vê faz parte do recado do livro como rei você deve respeitar todos os animais desde a formiguinha até os antigos aquela assinalar aí, tanto que o Mufasa tenta fazer treinar o Simba pra atacar os azuis se ele tinha um minuto tinha um outro tinha uma outra versão que começou uma canção acho que não é sério não é sério acho que tem um desenho original aí o aí depois o Zazu avisa que as vienas estavam na terra do reino e o Zazu tem que levar o o Simba de volta pra sua casa na pedra do rei essas coisas aí galera o Simba ela é a mesma coisa na segunda vez ele vai lá conversar com o seu tio Oscar aí o Oscar fala do cemitério de elefantes aí então o Simba vai até a nave convenção a ela pra ir lá no cemitério de elefantes aí tem que usar azul aí começa a ficar a mesma coisa a música o que eu quero mais é ser rei nossa galera que bonito demais vinha dizendo não faça isso Deus não pare com ele eu não sou rir vive pra você esqueci da letra mas galera nossa a música tava magnífica o que eu quero mais é ser rei tava bonita demais galera mudou algumas partezinhas e depois aquela cena lá o Simba a Nala vai do lado até o cemitério de elefantes e aí lá eles encontram as hienas aquelas demoníacas e é engraçado que nesse filme não teve o esqueletão do elefante porque nossa tava muito bonito então aí começa lá aí começa lá aí começa lá aí começa lá aí o Simba começa a dar aquele rugido de vião aí vem vem o Mufasa com as hienas ou aquela hiena a hiena fêmea eu esqueci o nome dela mas ela 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 tava assim parece que parece que não que nem o o pai do o laufo do 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 sabe lembra quando naquela cena do Thor de 2011 quando o de busca o Thor ah vou falar uma coisa o filme Thor de 2011 com um pouco que parece que um rei não tem umas diferenças aí o o chega e o o laufren que é o vilão não fala o seu filho causou isso e a e a outra e aí é na cima eu não eu queria na cena falar que o seu filho começou isso tudo então eles vão embora não faço que decepcionado dá uma missão e aí então que o fada fala não sei valente não é não é que ele tem que se tiver aí começa a falar das estrelas sim que o grande rei do passado olha para nós nada as estrelas nossa galera depois começa aquela cena lá do scar que é ou galera a música se prepare galera ela quase não teve música de se prepare ela foi com mais ou menos um discurso se preparasse teve um só aquela partezinha se prepare só isso deve mais retar a música mas não galera se prepare só vai ter um desenho original galera nossa galera e aí galera nossa a coisa agora vai começar aquela cena aquela cena que todo mundo já conhece galera bom agora os caras levam o simba lá para aquele abismo galera abismo galera acho que é aí depois ele fala que o simba se ensinar a fazer aquele grito aí vem aquela cinza aquela senão assim não tava mais nossa senão tava mais muito forte aí chega aí o skr avisa lá o mufasa e o skr vai lá ajuda 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 aí chega lá atacando essas coisas o mufasa sacrificando pegando seu filho essas coisas aí com isso o mufasa sobe e aí tenta subir 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 aí na hora que o skr vem salvar ele ele fala com a mesma palavra eu vida longa o reino aí joga o mufasa do penhasco mufasa morre essas coisas e aí galera que o simba vê o o o seu pai calacina triste galera alguma coisa eu não chorei nesse filme é eu nunca chorei eu não chorei nem o original eu não chorei eu não chorei não nossa kassana lá kassana tenta acordar aí chega o skr falando do tipo que você fez simba e aí o skr e o simba corre e o skr fuja fuja pra longe não volte nunca aí o skr manda as hienas matar o simba aí o simba corre 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 aí ele vai ele ó kassina do espinho que as hienas cai não tem mais não o simba só cai do precipício já vai ele vai direto embora galera aí temos aquela cena lá deserto e aí depois ele encontra nada menos do que nossos queridos irmãos me tumbaram galera aí começou aquela música você deve esquecer isso vai viver é aprender nossa galera aquela cena do Hakuna Matata magnífica aí mostra lá aí parece nossos personagens animais essas coisas aí depois o cinema cresce aquela cena do Namun Matata aí depois volta um pouquinho para a terra do reino e ele está dominando tem uma cena nova com o Scar comendo um guigu e agora nesse live action o Scar ele parece que ele queria namorar Sarabi Sarabi para que não sabe é a mãe do do simba que dizem que ela rejeitou Scar para ficar como fala ou escolha mas isso não tem isso livros da Disney que a Disney aprovou muitos livros do rei leão bem que a Disney podia fazer agora livros do rei leão agora não ia ficar maneiro bro mas não tinha aí depois simba lá essas coisas aí o Timão Pumba fala que as estrelas são vagalumes que o Pumba são voz de garra aí você vai ficar triste porque o deslito passado essas coisas e aí a Cassian lá que vocês conhecem bro e aí Obrigado.